Não precisa nem falar o que anda fazendo que eu perco a razão Dentro do meu peito ainda explode o desejo da nossa paixão Eu juro se sinto você distante já não sei o que fazer Sem rumo não consigo acreditar que por tão pouco pude te perder Sei que a hora é essa, é o momento de recuperar Todo aquele amor perdido volta logo, não posso esperar Joga a mão de ela em cima! Seu jeito, seu cheiro me faz enlouquecer O seu olhar me envolve e me enche de prazer Seu jeito, seu cheiro me faz arrepender